Glória a Deus, que Deus e os céus guarde a vida de todas as minhas ovelhas queridas do YouTube, mais uma poderosa oração da meia-noite, os ponteiros acabaram de se cruzar, apontar para o nosso Deus, para o Criador dos céus e da terra e eu quero dizer uma coisa para você, ovelha querida, em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às tribulações, em meio a muitos momentos difíceis, você está de pé, aleluia, essa é a fúria do inimigo, essa é a fúria do adversário, em meio às lutas, em meio às guerras, em meio aos levantes, em meio às tribulações, às aflições, você está de pé, sabe por quê? Porque até aqui o Senhor tem te ajudado, é Benézer, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, já começa para dar legalidade a Deus, pode escrever isso aí, pode escrever seu nome, por exemplo, seu primeiro nome escreva assim, até aqui me ajudou o Senhor, é Benézer, quer dizer, até aqui, até aqui, esse momento presente me ajudou o Senhor, mesmo passando todas as lutas, as guerras, as tribulações, o inimigo está furioso porque você está de pé, você pode, você pode estar até passando luta, mas você não está caída, você pode estar passando luta, mas você não está caído, porque Deus está contigo, o Todo-Poderoso, ele é presente, ele é fiel na sua vida, glória a Deus, você crê? Toma posse? Vai escrevendo aí, seu primeiro nome, escute, somente o seu primeiro nome e a frase, vou repetir de novo, para quem não entendeu, até aqui me ajudou o Senhor, amém? Já preparou o seu pão, já preparou a sua água, escreve aí também, se já preparou o seu pão e água, se você já está com o pão e água pronto, escreve aí, pão e água prontos, escreve aí, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, eu quero já começar pedindo as minhas ovelhas que estão ao vivo, que você compartilhe agora, rapidinho, você vai clicar em compartilhar e vai compartilhar com cinco pessoas, o mundo precisa saber o que está acontecendo aqui à meia-noite, é a maior corrente de oração do mundo, você sabe o que é isso, ovelha querida? Você está participando da maior corrente de oração do mundo, eu sou muito grato a Deus por fazer parte disso, eu sou muito grato a Deus por fazer parte disso, porque onde há concordância, onde há oração, há poder, nesse momento, o mundo espiritual está trabalhando, porque tem agora dezenas, centenas e milhares de pessoas, na mesma fé, buscando a um só, ao Deus Todo-Poderoso, e eu quero dizer para você que nessa oração da meia-noite, as amarras vão ser quebradas, muita gente agora ao vivo comigo, e muitas pessoas vão assistir durante a madrugada, durante o dia, porque a oração da meia-noite, as pessoas escutam, em qualquer, a todo momento, as pessoas entram aqui para escutar a oração da meia-noite, não é verdade, minha ovelha querida? Então vamos lá, antes de eu entregar a palavra, deixa o pão, deixa a água pronta aí, tá? O pão aí prontinho, a água pronta, hoje é a última oração da meia-noite com pão e água. Eu quero falar uma coisa para você, amanhã, na próxima oração da meia-noite, eu quero que você prepare um elemento que com certeza você tem em casa, um elemento que com certeza você tem em casa, esse elemento não é só um alimento, como eu disse, é um elemento espiritual, você tem em casa sal, sal, sal normal, sal normal, você tem, pronto, o sal não é só um alimento, o sal é um elemento espiritual poderosíssimo para quebrar as amarras, para quebrar as maldições, é o único alimento que o Senhor Jesus disse, bom, ele disse que é bom, bom é o sal, e também o Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra, escreve aí também, escreve aí, eu sou o sal da terra, agora eu vou te explicar porque ele disse, nós somos o sal da terra, sal, ele, dos alimentos, você já observou que ele é o mais barato, o quilo do sal não chega a ser um real, não é isso? O quilo do sal é centavos, não é isso? Muitos de nós só lembramos do sal, só lembramos do sal quando ele acaba, você não deixa o feijão acabar, não é verdade? Antes do feijão acabar, você já compra mais, antes do açúcar acabar, você já compra mais, antes do macarrão acabar, você já compra mais, mas às vezes só lembramos que não tem sal, que precisamos comprar sal quando ele falta, você já observou que você não compra sal a quantidade? Você compra um quilo de sal, um ou dois quilos de sal, então por que o Senhor Jesus disse que eu sou o sal da terra? Por que ele disse que você é o sal da terra se o sal é o elemento, é o alimento, e vamos falar primeiro alimento, ele é o alimento que as pessoas menos se preocupam, vou explicar porque ele disse que você é o sal, você é o sal da terra, você é o sal da sua casa, o sal, o sal, ele é um alimento que poucos se preocupam que ele vai acabar, mas acredite, ele é o mais barato, mas sem ele nada fica bom, sem o sal nenhum alimento fica bom, você já comeu comida de hospital? Já comeu comida de hospital? É sem sal nenhuma, por que comida de hospital é ruim? Por que ninguém quer comer comida de hospital? Porque não tem sal, o sal dá o sabor, o sal serve para duas coisas, para dar o sabor, você vai entender a revelação, por que Jesus disse que você é o sal da terra, você é o sal da sua casa, o sal serve para duas coisas, para dar sabor e para conservar, você sabe que o sal conserva, se você pegar uma carne e passar um sal direitinho, vai conservar, sabia disso? O sal conserva, duas coisas, para dar sabor e conservar, sabe quem está conservando essa casa de pé? Você, aleluia, sabe por que a destruição não entrou nessa casa? Porque você está conservando a casa debaixo da benção, porque tem sal nessa casa, eu estou arrepiado aqui, você é o sal da casa, as pessoas não dão muita importância para o sal, mas sem ele nada é bom, sem o sal nenhum alimento fica bom, não é verdade ovelha querida? Você é o sal, você é o sal dessa casa, a Bíblia diz que Deus usou um profeta para ir em uma cidade chamada Jericó, essa cidade existe até hoje, até hoje existe essa cidade, é a cidade mais antiga do mundo, e a Bíblia diz que existe uma maldição na cidade, porque as águas eram amargas e a terra era estéreo, ou seja, não adiantava plantar, porque quando regasse, a própria água matava, porque a água era salgada, então a Bíblia diz que Deus levou um profeta lá, e o profeta pediu o povo para levar para ele um pouco de sal em um prato, em um prato, colocar um sal em um prato, e levaram, as coisas de Deus não é para você ficar pensando, é para você ter fé, tu tem que ter fé, levaram o sal, o prato no sal para ele, então ele pegou aquele sal, jogou na água e disse, assim diz o Senhor, aleluia, já não proceda nem morte, nem esterilidade nesse sal, nessas águas, e a Bíblia diz que ele lançou, quando ele lançou, as águas se tornaram doces, olha que coisa, a pessoa vai, quer que uma água salgada fique doce, e ela joga sal, o profeta jogou sal, para você ver que as coisas de Deus, não é para você entender, é para você acreditar, o sal é um elemento poderoso de libertação, para quem está nas drogas, para um relacionamento que está acabando, para a pessoa que está com a vida financeira amarrada, amanhã eu vou te ensinar como você vai usar o sal, então eu quero que você já escreva, já se prepare, na próxima oração, na próxima oração da meia-noite, eu vou consagrar o sal, serve para todas as áreas da sua vida, e vou te explicar, como você vai estar usando esse sal, amém, você entendeu minha ovelha querida e amada, glória a Deus então, já, já fique certa, certo, de na próxima oração da meia-noite, preparar o sal, quem está fazendo aí o propósito do salmo 20, seus nomes estão entrando aqui, tem várias garrafas aqui, e você sabe que esse propósito acaba agora no final do mês, eu vou levar esses nomes para o monte, eu vou levar esses nomes para o monte, e vai ficar lá no monte, vai ficar lá no monte, e Deus vai entrar com providência na sua vida, Deus vai se lembrar da sua oferta, Ele vai te abençoar, você que está fazendo a sua oferta aí, suas ofertas estão indo diretamente lá para São Paulo, a igreja de lá, eu quero mandar um forte abraço para as ovelhas de São Paulo, a equipe que está lá, disse que não para de chegar a gente, de gente olhar, e da glória a Deus, e muitas ovelhas que vão lá, e olha, tem ovelha viajando duas horas de distância para ir lá olhar o lugar, só olhar, porque não está tendo culto ainda, então em breve vamos ter o culto, graças a Deus, graças aos ofertantes dizimistas dessa obra, está acontecendo, está com muito sacrifício, porque lá é tudo muito, não é tudo muito caro, é porque lá, lá é tudo, os valores lá são muito altos, porque lá o imóvel é muito grande, é muito grande o imóvel lá, mas nós vamos conseguir, que Deus abençoe os ofertantes, quem está fazendo o propósito do Salmo 20, você que está fazendo aí, a pastora está pegando o seu nome, durante o dia ela vai me dar, ela vai me dar o seu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu vou colocar aqui, finalzinho do mês eu vou levar para o monte, vou gravar e vou mostrar, vai ser forte, vai ser bênção, vai ser vitória, minha ovelha querida, eu vou já me preparar, preparo o pão, preparo a água, quero também, agora aqui, para quem está ao vivo comigo aqui, e para quem me assistir em outro horário, vou orar pelos mais que vencedores, meu Instagram não para de chegar mensagem, testemunhos e pessoas, mandando mensagens no meu direct, falando sobre o carnê, eu não consigo responder um por um, porque é muita gente, inclusive, eu vou fazer uma central, para que você possa ligar, porque eu não dou conta, a verdade é essa, eu não dou conta de responder um por um, porque é muita gente, só no meu Instagram são mais de 700 mil pessoas, pessoas, aqui no YouTube é mais de 3 milhões, 3 milhões já de pessoas, então é muita gente, então eu vou falar aqui rapidinho, vou dar um número, você vê que é tanta gente que quer esse carnê, tanta gente que está sendo abençoada, gente com causa na justiça, há anos e não saía, pegou o carnê, em um dia o carnê chegou em casa, no outro dia o carnê, a causa foi liberada, pessoas que fizeram, tem até pessoas que fizeram pela, pela, eu tenho um testemunho gravado, gravado, a Band gravou, eu tenho um programa na Band, Bahia e Sergipe, uma pessoa que ela queria engravidar, e os médicos disse que nem com, nem com tratamento, eles davam 100% de chance, que era, que era muito difícil, que era para ela ter qualquer sonho, menos o sonho de ser mãe, olha o que o médico disse, tenha qualquer sonho, menos o sonho de ser mãe, e ela foi na igreja, pegou esse propósito, por isso, pela gestação, três meses depois a mulher estava grávida, Deus ele é fiel, esse propósito dos mais que vencedores, é para que nós possamos levar essa obra, para outros estados, para outras cidades, e também fazer as reuniões, que eu vou alugar, né, eu não estou fazendo isso agora, a gente deu uma parada, por causa dessa quarentena, tudo bem, mas eu fui no Rio de Janeiro agora, um mês atrás, um mês passado, ano passado, e nós alugamos lá, ovelha querida, um teatro, tudo custou 71 mil reais, as pessoas entraram no teatro sem pagar nada, foi a primeira vez que as pessoas entraram naquele teatro, sem comprar ingresso, porque eu paguei tudo, e paguei através dos mais que vencedores, Deus ele falou no meu coração, há um tempo atrás, que ele ia me levar para todo o Brasil, e essa obra chegaria em todo o Brasil, e eu perguntei a ele de que forma, de que forma essa obra chegaria em todo o Brasil, ele falou, eu vou levantar pessoas no Brasil inteiro e fora dele, para honrar essa obra, e na área que essas pessoas estiverem passando vergonha, elas serão, eu farei delas mais que vencedoras, por isso que o nome do carnê é mais que vencedores, você que é o mais que vencedor, uma vez por mês, estou explicando aqui rapidinho, porque muita gente pergunta, uma vez por mês você faz um propósito com Deus, de honrar a obra do Senhor, como oferta, não é mil reais, não é quinhentos, não é trezentos, não é duzentos, não é cem, é cinquenta reais, que eu tenho certeza que você é filho de Deus, filha de Deus, isso, no seu coração você sabe que isso não é nada para Deus, para a obra de Deus, não é verdade? Uma vez você faz, diretamente nas contas da igreja, Bradesco, Caixa Econômica, o Banco do Brasil, não tem data de validade, de vencimento, porque é uma coisa entre você e Deus, tem gente que, tem gente na igreja lá de São Paulo, pega cinco carnês, teve uma senhora que foi pegar doze carnês, ela disse que Deus abençoou tanto ela, que ela foi pegar doze carnês, cada um para um familiar dela, Deus prosperou muito ela, então se você quiser, eu vou deixar um número, não vou colocar o link, porque quando eu coloco o link, muita gente pede de vez e trava, eu vou colocar um número aí, anota esse número aí, tu vai mandar a palavra carnê para esse número, aí a obreira vai te mandar o link, e aí você vai clicar no link, e aí o link vai te perguntar, já pediu pelo WhatsApp? Você vai clicar em não, aí vai abrir lá as informações que precisa, é básica, é muito fácil, e aí você vai enviar, vai chegar o pedido até nós, e eu vou enviar até você, tá? O número é 71 Salvador, Salvador, Prefito Salvador, 99279594, eu vou deixar escrito aí no meu primeiro comentário, tá? 71 Salvador, 99279594, só envia a palavra carnê, só isso, envia só a palavra carnê, que ela vai te enviar o link, tá? Ela vai te enviar o link, e você vai fazer o seu pedido, tá? Vou deixar aqui, vou deixar um aqui, esse que eu sempre carrego comigo, porque quando eu orar, vai representar todos os mais que vencedores, amém? Deus abençoe todos os mais que vencedores, deixa eu falar uma coisa para você, hoje nós estamos, pronto, já falei, já tirei as dúvidas, tá? Dos mais que vencedores, bispo, eu posso fazer por alguém da minha família? Pode, eu posso fazer pela área sentimental, você vai escolher, Deus, eu quero fazer esse propósito por tal área da minha vida, eu quero ser mais que vencedora nessa causa, na justiça, na venda desse imóvel, na minha vida sentimental, você vai dizer para Deus em que área você quer ser o mais que vencedor, uma mais que vencedora, amém? Escute. Hoje eu vou consagrar pela última vez, é a terceira vez e última do pão e da água. O inimigo, ele queria ver sua vida no chão. Quando eu estava me preparando para orar agora, à meia-noite, me veio a palavra de Paulo, ovelha querida. Vai compartilhando aí, tá? Me veio a palavra de Paulo. Paulo, a Bíblia diz, eu já preguei isso aqui uma vez, a Bíblia diz que Paulo estava passando um momento muito difícil, momento de guerra espiritual. E a Bíblia vai dizer que uma serpente, uma víbora, uma serpente, uma cobra, toda vez que você sonhar com cobra, com serpente, é sinal que Deus está te dando um aviso, que no mundo espiritual tem algo de errado. Porque sonhar com cobra não quer dizer falsidade só. Não, não é isso. Falsidade é um dos significados. Sonhar com cobra no telhado é uma coisa, sonhar com cobra na cama, então sonhar com cobra picando a pessoa, então tem vários significados. Mas, enfim, sonhar com cobra é Deus te dando um aviso que no mundo espiritual está acontecendo ataques na sua vida. Ataques na sua vida. Você está entendendo, ovelha querida? Então, escute. A Bíblia diz que uma serpente, uma serpente, do nada, ela veio e se prendeu na mão de Paulo. E a Bíblia diz que quando aquela serpente veio e se prendeu, se prendeu na mão de Paulo, a Bíblia diz que as pessoas olharam para aquilo e disseram, esse homem é pecador. Começaram a julgar Paulo, esse homem é pecador, porque ele, essa serpente, prendeu no braço dele, é a justiça de Deus para matar ele. E a Bíblia diz que, a Bíblia, é a Bíblia, no livro de Atos, diz que as pessoas olharam e esperaram que Paulo ia inchar ou cair. Paulo ia inchar ou cair. Mas a Bíblia diz o seguinte, depois de muito esperar, viram que nada aconteceram. Aleluia. Aleluia. Muito forte, ovelha. O inimigo está esperando. É assim que acontece. O inimigo está esperando que você caia. O inimigo está olhando para você e pensando, por que ela não caiu ainda? Por que ele não caiu ainda? Por que ele está de pé ainda? Por que ela está de pé ainda? Sabe por que está de pé? Porque você é uma escolhida. Porque você é um escolhido de Deus. Quem te escolheu não foi o homem, não. Quem te escolheu foi Deus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse momento. É Benézia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem te sustentado. O inimigo olha para você. Eu estou arrepiado aqui. Olha isso aqui. Eu estou pregando aqui. O inimigo está furioso. Eu sinto isso. O inimigo está furioso. Porque o inimigo queria ver você depressiva em cima de uma cama. Tem gente me assistindo agora aí que tem muita raiva de você. Gente que você nunca fez um mal para ela. Tem muita raiva. Ódio. Ódio. Queria ver sua vida no chão. Mas vão esperar. Vão esperar e não vão ver nada. Pelo contrário. Vão te ver de pé. Quem te guarda não dorme. Quem te guarda não cochila. Aleluia. Quem te guarda é fiel. Quem te guarda é poderoso. Deus é fiel na sua vida. Amém? Eu vou orar. Ele se manteve de pé. A Bíblia diz que Paulo pegou a serpente, tirou do braço, jogou fora, enxotou. Ele pegou... A Bíblia diz que ele enxotou. A palavra que usa assim. Ele enxotou a serpente. Jogou para longe. Ele jogou a serpente para longe. Sabe o que vai acontecer? Na oração de hoje. Deus vai jogar essa inveja para longe. Jogar esse olho grande para longe. Jogar essa maldição para longe. Jogar essa tribulação para longe da sua vida. Você crê nisso? Essa palavra que está ardendo no meu coração aqui. Muita gente querendo ver sua queda ser o mal. Mas não vão ver. Não vão ver porque Deus é fiel. Porque Deus é bom na tua vida. Eu vejo um cuidado da parte de Deus na sua vida. É com você mesmo que eu estou falando. Eu vejo um cuidado da parte dos céus na sua vida. Você tem um coração bom. Você tem um coração bom diante de Deus. E ele vê isso. É por isso que ele te abençoa. É por isso que Deus sempre te livra. Não estou falando de religião, não. Eu falo que você tem um coração bom para Deus. Você sempre ouve o que Deus manda você fazer. Deus, você tem um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Você tem uma ligação com Deus. Isso deixa o inimigo furioso. Eu vou orar agora, consagrar o pão e a água. Amém? Tenho certeza que o Senhor vai te fortalecer. Eu estava conversando com uma ovelha que mandou uma mensagem para mim. E essa ovelha, ela estava doente. Eu falo estava porque já estou profetizando que ela não tem mais nada. Ela disse assim, bispo, meu bispo. Na hora da oração, da meia-noite, eu peguei o pão. Ela falou assim, foi um pedacinho assim, ó. Foi um pedacinho de nada. Eu peguei um pão e botei. Quando eu botei o pão que eu mastiguei, que eu engoli, eu comecei a vomitar, vomitar, vomitar. E eu falei com ela assim, isso não é ruim, não. Ela disse, não é não. Eu falei, não, é bom. É Deus mostrando que todo o ataque do inimigo estava caindo por terra. Tudo aquilo que você colocou para fora ali foi as doenças caindo por terra. Deus entrando com providência. Deus é fiel. Amém, minha ovelha querida? Eu vou orar. Eu vou orar agora. Vamos orar. Deixa o pão aí na sua frente. Deixa a água aí na sua frente. Na minha frente, quer dizer. E eu vou orar. Milhares de pessoas agora conosco. Deus, ele é fiel, né? Eu vou orar agora. Eu vou estender a mão. E vou consagrar esse pão e essa água. Deixa agora a minha oração entrar na sua casa. Chega aí até você. Deixa eu orar pela sua vida agora. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai. Deus Todo-Poderoso. Pai, eu estou agora com dezenas, centenas e milhares de pessoas ao vivo. Pessoas que estão ao vivo agora, nesse momento que os ponteiros acabaram de se cruzar e apontar para ti, ó Criador dos céus e da terra. Mas também muitas pessoas vão me assistir durante a madrugada e durante o dia. Pai, eu quero começar essa oração da meia-noite declarando, é Benézer. Fale comigo, ovelha. Levante a mão e diga, é Benézer. Mais uma vez, é Benézer. O inimigo fica furioso com isso. Mais uma vez, diga, é Benézer. Agora diga assim, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Enquanto eu estou orando, eu vejo seres malignos sendo queimados. Eu vejo seres malignos caindo por terra. Eu estou arrepiado aqui, ó. Deus está agindo. Eu estou vendo anjos entrando em casas agora. Eu estou vendo anjos entrando em casas agora. Eu estou vendo anjos com espada desembanhada. Aleluia. Eu estou vendo Deus começar a fazer o reboliço. Eu estou vendo Deus colocando a mão assim, gente que está doente, colocando a mão, tocando no dentro, dentro e arrancando a doença. Arrancando a enfermidade. Tocando no coração. Tocando agora no pulmão. Tocando no fígado. Arrancando o tumor. Arrancando agora o câncer. Tem gente que está sentindo ânsia de vômito. Não segure. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, é Benézer. O inimigo quer ver essa mulher cair, mas pra ela é Benézer. O inimigo quer ver o teu filho cair, esse homem cair, mas pra ele eu declaro, é Benézer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu estou vendo. Eu estou ouvindo aqui. Acredite no que eu estou te falando. Eu estou ouvindo aqui seres malignos gritando agora. Porque estão sendo queimados. Sendo queimados. Deus está cortando agora laço. Deus está cortando laço. Se acontecer algo na tua casa aí agora, você ouvir algo, algo quebrar, é porque Deus está agindo agora. Meu Deus, vai quebrando agora. Vai desfazendo agora. Todo mal eu declaro. Por um caminho você veio, por sete você vai fugir. Você não vai ficar. Eu declaro. O mundo espiritual conhece. O mundo espiritual conhece a voz de profeta. Minha voz entra nessa casa, nesse ambiente. Agora eu declaro, todo ser maligno que estiver nesse local, nesse corpo, nessa vida, saia. Bata em retirada. Abandone agora. Caia por terra. Não prevaleça ao poder de Deus. A Bíblia diz, pai, que o apóstolo Paulo pegou a serpente e enxotou. Jogou pra longe. Joga pra longe agora, pai, essa doença. Joga pra longe agora essa enfermidade. Joga pra longe agora essa palavra maligna, maldita. Joga pra longe agora toda maldição, meu pai, que se instalou nessa vida. Eu quero que você coloque a... Pegue a mão direita. Coloque em cima da sua cabeça. A Bíblia diz que Paulo pegou a serpente e enxotou. Jogou pra longe. Coloque a mão assim em cima da sua cabeça. Diga assim. Eu declaro agora que toda enfermidade... Diga, enfermidade. Doenças silenciosas. Palavras de maldição. Diga, inveja. Todo olho grande. Angústia. Desespero. Diga, agora. Em nome do Senhor Jesus, joga a mão pra trás. Diga assim. Em nome do Senhor Jesus. Respire fundo. Mais uma vez. Se tu estiver sentindo o corpo tremendo, é Deus que quebrou algum laço aí contra a sua vida. Deixa eu consagrar agora o pão e a água, pai. Consagre esse pão e essa água. Que venha a ser elementos de força. Elementos de unção, pai. E quando a tua filha, teu filho... Quando, meu pai... Tua filha, teu filho... Começa e pão beber dessa água. Que se fortaleçam. Que se mantenham de pé. Que fiquem de pé. Não vai cair. Não vai ter queda. Porque eu declaro Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Pai, consagre esse elemento. Eu consagro e abençoo em nome do Senhor Jesus. Como profeta. Eu declaro consagrados em nome do Senhor Jesus. Ora assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. E seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder. A honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Ovelha querida, escute o que eu vou te falar. Já tirou o print? Já tirou o print para me marcar no seu Instagram? Você que tem Instagram. Tira o print e me marca lá. E deixa lá um pequeno. Não é comentário não. É um pequeno relato. Do que as orações tem feito na sua vida. Não tenha vergonha nem medo. De falar de Jesus Cristo. Não tenha vergonha daquele que está contigo. Quando todos te abandonam. Ele vai estar contigo. Então não tenha vergonha dele. Fale dele para os seus amigos, seguidores. Muitos dos seus amigos estão precisando de Deus. E um relato seu de uma oração pode ajudar muito eles. Manda eles se inscreverem no canal. Deixa um relato. E manda se inscrever no canal Bispo Bruno Leonardo. Vamos falar de Deus para essas pessoas. Amém ovelha querida. Glória a Deus. E você também vai compartilhar. Com o máximo de pessoas que você puder. Tira agora um tempinho aí. Você que está comigo aqui ao vivo na madrugada. Tira um tempinho. Para começar a compartilhar para as pessoas. Amém. Agora coma um pedacinho do pão. Pedacinho, pedacinho do pão. Coma aí agora. Isso. E beba da água. Não, não é para comer amanhã não. É para comer hoje. Ah Bispo, eu já escovei os dentes. Vai escovar de novo. É para comer agora à noite. Quem está comigo aqui ao vivo é para comer agora. Isso. Tem gente que fala assim. Ah, já tomei café. Já jantei. Já escovei os dentes. Bispo, vai comer de novo. E vai escovar os dentes de novo. Faz isso agora. Obedece. Isso. Quero que você, você que está ao vivo, você durma com esse pão e essa água. É, é, é. Dentro de você. Isso. Tá bom? Glória a Deus. Olha. Durma com essa palavra. Eu vou dormir e acordar com essa palavra. Hoje quando eu acordar, a primeira palavra que eu vou dizer vai ser essa. Ebenezer. Ebenezer. Eu vou falar essa palavra. E eu vou falar na oração também essa palavra quando eu acordar hoje. Sabe o que quer dizer Ebenezer, né, ovelha querida? Até aqui me ajudou o Senhor. Glória a Deus. Amém? Já tirou o print? Compartilha também, tá? E se você não é inscrito ou escrita, aí embaixo tem a palavra INSCREVER-SE. Clica aí agora. Se inscreva. É gratuito. Não paga nada. E a partir de hoje eu vou ser profeta de Deus na sua vida. Cinco da manhã eu volto pra orar, tá? Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Rafa te abençoe. Até cinco da manhã.